Epílogo Foi assim que tudo se passou, concluiu Tônia, olhando com olhos ainda úmidos para Clarissa e Luciano. Ouvo, Tônia, que história é mais triste, falou Clarissa em lágrimas. Sim, minha filha, muito triste. Entretanto, tudo aconteceu conforme tinha que ser. Deus é sábio e sua sabedoria não permite que nada aconteça em desacordo com as suas leis. Mas, interrompeu Luciano, E Basílio e Constância, o que foi feito deles? Somente muitos anos mais tarde foi que descobrimos que eles é que haviam sido responsáveis pelo incêndio. Ficaram impunes? Não existe punição maior do que nossa própria consciência, que é implacável no julgamento que faz de nossas atitudes. É verdade, concordou Clarissa. Bom, meninos, agora gostaria de descansar. Relembrar esses tristes acontecimentos deixou-me muito cansada. Luciano e Clarissa se retiraram e Tônia pousou a cabeça no travesseiro e chorou. Sentia saudade de Aline e gostaria de reencontrá-la novamente. Embora houvesse sonhado com ela algumas vezes, ansiava por ir ao seu encontro e ao encontro de Inácio. Ela estava tão cansada que logo adormeceu e ouviu uma voz suave chamando-a pelo nome. Ela virou o rosto na direção daquela voz e exclamou. Aline, que bom que veio. Sim, Tônia, estão todos felizes com seu sucesso. Meu sucesso, você cumpriu com amor tudo o que se propôs e trouxe para o seu espírito ensinamentos inalienáveis que hoje já se encontram solidificados em seu coração. Tônia felicitou-se intimamente. Sabia a que ela se referia e estava feliz por ver que seu sofrimento não havia sido em vão. Lembrando-se, porém, de seus companheiros de jornada, não deixou de indagar. E os outros, Aline, o que foi feito deles? Ainda sofrem, espiando suas faltas. Já reencarnaram? Alguns sim. Outros esperam ainda nova oportunidade. Oh, Aline, relembrar esses acontecimentos me deixou tão triste. Pois não fique. Sabe, a minha vida inteira tentei dizer para mim mesma que não odiava seu pai, nem Constância, nem Basílio. Mas hoje não posso mais negar. Eu os odiei muito por tudo que fizeram a você, a Cirilo, a Inácio e a mim. Foi um ódio comedido e eu lutei contra eles com todas as forças, pedindo a Deus que me ajudassem a me libertar desse sentimento tão ruim. Conseguiu? Não sei, Aline, juro que não sei. Tônia, meu pai, Constância e Basílio, só fizeram aquilo que suas mentes ainda pequeninas e ignorantes puderam alcançar. Infelizmente, eram ainda espíritos muito infantis e não tinham o verdadeiro conhecimento das leis divinas. Mas agora, se tudo correr bem, penso que acabarão por resgatar seus erros, perdoando-se a si mesmo e a seus irmãos. Mas o que será que fizeram? E o que será que fizemos para merecer tamanho sofrimento? Quando Tito e eu, na época Agnes, éramos jovens, conheci um rapaz de nome Augusto, que quis desposar-me. O rapaz, porém, não tinha posses e meus pais não consentiram no casamento. Além disso, eu também não estava interessada, pois meu coração já estava preso ao de Tito. Augusto, porém, não se conformou, não porque me amasse, mas porque estava interessado na fortuna de minha família e preparou uma emboscada para Tito. Este, porém, percebendo a cilada, conseguiu atirar primeiro e acertou o rival na perna, pois não queria matá-lo. Augusto tombou e Tito debruçou-se sobre ele a fim de verificar se o ferimento era grave. Foi quando Augusto salcou de uma faca e tentou apunhalá-lo. Travou-se em tão furiosa luta até que Tito acabou por matar o pobre Augusto. Meu Deus, e Augusto era basílio? Sim. Mas foi legítima a defesa e foi basílio mesmo quem provocou. O coração guarda ressentimentos que sobrevivem por séculos. E como não conseguimos enxergar que somos nós mesmos que provocamos o mal de que somos vítimas, costumamos nos julgar injustiçados e infelizes e nos julgamos com o direito de nos vingar de nossos semelhantes. Mas e Tito? Tito, apesar de tudo, não pôde se perdoar. Nunca matara ninguém e mesmo sabendo que agira em legítima defesa, tirara a vida de outro ser humano. Um ser humano que, segundo o julgamento de todos, não merecia viver, mas ainda assim um ser humano. Com isso, deixou-se dominar pela tristeza e foi se isolando do mundo e acabou morrendo tísico. Jovem ainda. Meu Deus, e por que basílio se juntou à constância? Por afinidade. Eles não se conheceram em outras vidas, mas a afinidade de sentimentos e propósitos fez com que se aproximassem e se empatizassem mutuamente. E a pobre Camila, onde entra nisso tudo? Camila sempre foi uma menina ingênua e sonhadora. Chamava-se Maria e provinha de família pobre e sem recursos. Apaixonada por Augusto, entregara-se a ele, acreditando em suas falsas promessas de casamento, para ser abandonada logo em seguida, quando ele descobriu que ela estava grávida. Quando Augusto foi morto, a pobre Maria tentou o suicídio, mas foi salva a tempo e recolhida por Tito, que lhe deu um emprego no castelo de seus pais, mas ela perdera a criança. Pouco depois, apaixonou-se por Tito e entregou-se a ele também, e acabaram tendo uma filha. Maria, porém, com o organismo já comprometido pela tentativa de suicídio, não resistira e falecera no parto, deixando a pobre e atormentada Anastácia aos cuidados de Tito e sua jovem esposa. Ô, Tônia, estava impressionada. Só agora tinha conhecimento daqueles fatos. E muito se surpreendera. Mas e seu pai? Por acaso não o conheceu antes? Ou sim, meu pai foi Roberto, então meu sogro, pai de Marco. Nós não mantínhamos uma relação muito boa, porque Marco não se dava bem com a nova esposa de seu pai, e foi por ele renegado. Roberto possuía três filhos, e Marco, o mais velho, abandonou a casa paterna logo que o pai se casou novamente, com uma moça também viúva e já com filhinho. A moça, embora não fosse pobre, não tinha estirpe, o que fez com que Marco a rejeitasse e fugisse. Marco contava, então, 18 anos e seus irmãos 11 e 9, respectivamente. E Dona Palmeira? Seria ela a nova esposa? Sim, ela mesma, que acabou por reencarnar em uma situação de superioridade, digamos assim, a de Terêncio. Tony estava abismada, passado alguns minutos continuou. Sabe, eu nunca me perguntei sobre minha própria mãe, quem terá sido ela? Sua mãe é o espírito muito iluminado, que a conheceu na vida espiritual. E muito se afeiçoou a você, aceitando o encargo de reencarnar entre os negros. Não só para auxiliá-la, mas também a seus pais e irmãos. Tensionava também livrar-se dos últimos resquícios de orgulho que a impediam de alcançar planos mais elevados. E conseguiu? Nesse momento, mais luz branca irradiou sobre o quarto de Tonya, e a figura de Adalim, aos poucos, foi se deliciando nas brumas. Mãe? exclamou Tonya com alegria. Há quanto tempo? E Adalim se aproximou de Tonya e sentou-se na beira da cama, pousando-lhe a cabeça em seu colo e acariciando seus cabelos brancos. Vim buscá-la, falou-lhe Adalim com ternura. É chegada a sua hora de partir. Graças a Deus, bradou Tonya com emoção, Deus ouviu as minhas preces. Sim, Deus jamais se esquece daqueles que sempre se lembram dele. Mas não é só. Há mais alguém aqui que veio para dar-lhe as boas-vindas em sua nova vida. E Adalim estendeu os braços e apontou para um canto do quarto. Aos poucos, a figura de um homem foi se delineando na semi-escuridão. E Tonya viu Inácio, jovem e robusto como antes. Imediatamente, ela se levantou e correu para ele, atirando-se em seus braços. Inácio beijou seus cabelos com lágrimas nos olhos e sussurrou, Eu a amo, Tonya, e muito me felicito por poder estar junto de você no momento de sua passagem. Em seguida, afastou-a de si, conduzindo-a de volta ao leito e reuniu-se a Aline e Adalim. Os três, lado a lado, estenderam as mãos sobre o corpo de Tonya, ministrando-lhe benéfico e confortante passe. E seu espírito serenamente desprendeu-se da matéria, rompendo o tênu e liame do cordão umbilical que ainda prendia o corpo físico. Depois, elevaram o pensamento a Deus e Adalim proferiu singela e amorosa prece, agradecendo ao Pai a sua infinita bondade por permitir que pudessem novamente se reunir para viver dias mais felizes. agora na verdadeira vida. E partiram. Fim. É o fim dessa linda história.